Eu designo o deputado Carlão Piantari para relatar o seu parecer. O senhor está com a palavra, deputado, para a leitura do parecer. Obrigado, presidente. Senhoras deputadas, senhoras deputadas. Parecer da reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça e Retação de Transportes e Comunicações e de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre o projeto de lei nº 424 de 2020. Por meio dessa mensagem A nº 18-2020, o senhor governador encaminhou para apreciação dessa casa legislativa o projeto de lei nº 424 de 2020, que altera a lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2020, do qual estabelece tratamento tributário do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e PVA e da outras providências. A propositura veio acompanhada a solicitação para sua apreciação, se fizesse encarar de urgência nos termos do artigo 26 da Constituição do Estado de São Paulo. Em pauta, nos termos regimentais, o projeto recebeu nove emendas e foram distribuídas as Comissões de Constituição, Justiça e Retação de Transportes e de Finanças. Posteriormente, com base na linha D do inciso 3º do artigo 18º, combinado com o artigo 68 do Regimento Interno, o senhor presidente convocou a reunião conjunto das comissões supramencionadas para apreciação do projeto em epígrafo. Compete-nos nessa oportunidade de atendimento a determinações regimentais a analisar o projeto. O projeto pretende acrescentar o artigo 49-A à lei nº 13.296, de 2018, a fim de autorizar o secretário da Fazenda e Planejamento a prorrogar ou suspender os prazos de pagamento do IPVA, enquanto medida emergencial e temporária diante da ocorrência de situações excepcionais que impossibilitem o recolhimento do imposto no prazo legal. A mesma autorização aplicada para o prazo de pagamento do IPVA relativa a veículos novos, cujo vencimento tenha ocorrido no período da suspensão do serviço do DETRAN, por força das medidas adotadas em face da pandemia COVID-19, ou de demais hipóteses igualmente impeditivas. Neste caso, incidiriam os acrescentos moratórios, não incidiriam os acrescentos moratórios, nem os juros previdos no artigo 2728 da lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008. A matéria tratada na propositura é de natureza legislativa e de competência estadual, não havendo reserva de iniciativa, observando em obediência ao ditames do artigo 25, inciso 1º da Constituição do artigo 2447, inciso 2º e 11º da Constituição estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso 4º do Regimento Interno. Ainda não tocou em obediência do Código Tributário Nacional, não sujeitou a reserva legal a estipulação de prazo de investimento de obrigação tributária. Tal raciocínio incluindo os encontros se pacificados na jurisprudência, nos tribunais superiores, vídeos, recursos extraordinários, nº 172.394, nº 182.971 e nº 233.755, apreciados pelo digno do Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, inexistem óbvices da sua aprovação sob o ponto de vista constitucional, legal e jurídico. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, observando que a medida não terá impacto orçamentário, pois a propositura não trata de dispensa de pagamento do imposto, mas tão somente adequação de prazo de pagamento à realidade imposta por situações excepcionais. Assim, não há renúncia de receita por parte do Estado. Portanto, não vislumbramos óbvices a sua aprovação sob o ponto de vista financeiro e orçamentário. No mérito, verificamos razões mais do que suficientes para a sua aprovação. Porquanto, há autorização para o secretário da Fazenda para a gente prorrogue ou suspenda os prazos de pagamento do IPVA se faz necessário diante do contexto atual. Tendo em vista a decretação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia, causada pelo novo coronavírus, a adoção de medidas adicionais de enfrentamento da pandemia em nível estadual, tal como a suspensão de atividades consideradas não essenciais, compreendidos os atendimentos presenciais da unidade do Detran de São Paulo, é notório que estamos atravessando uma situação excepcional que impede o contribuinte de livrar-se de sua obrigação tributária no prazo legal previsto, previsto, no prazo legal previsto, afetando inclusive os prazos relativos a veículos novos pelo fato de não ter ocorrido o placamento desses veículos. Assim, em face do crítico contexto atual e da sua repercussão injusta, sobre o contribuinte paulista, o projeto surge no escopo para socorrer e solucionar os problemas decorrentes das circunstâncias impeditivas de pagamento do tributo dentro do prazo legal. Desta forma, o projeto deve ser aprovado por seus reconhecidos métodos das emendas. Conforme eu relatar no curso do processo legislativo, o projeto foi alvo de nove emendas dos nove deputados destacados, que passaremos a se testar. Emenda 1, autoriza o parcelamento de imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA, veículos usados relativos ao exercício 2020 em até seis parcelas. Em que pese o reconhecimento do mérito da proposta, entendemos que o conteúdo da referida emendas ultrapassa a essência original do projeto, que não se trata de parcelamento de imposto. Cabe salientar que a Lei nº 13.296-2021 já contempla a possibilidade de parcelamento de imposto em até três vezes em segundo disciplina dos artigos 21 e seguintes. Lembramos ainda que, de tempos em tempos, o governo estadual tem instituído o programa de parcelamento de DED-PVA, PPD, com o objetivo de oferecer aos devedores a oportunidade para a decidação dos seus débitos. Referido o programa, entretanto, deve ser trazido a essa casa de lei por meio de um projeto de lei de autoria do senhor governador, segundo o critério definido pela Paz da Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado. Assim, são os contrários da emenda nº 1. Já as emendas nº 2 e 9 alteram a redação do artigo 1 da propositura, incluindo em seu texto a possibilidade de prorrogar ou suspender os prazos de recolhimento da taxa de licenciamento anual. sem embargos, na nobre intenção... na nobre intenção contida nas propostas, entendemos que não é necessária tal intervenção, visto que desde o dia 8 de maio de 2020... Deixa eu desligar o celular aqui, senão fica difícil. De 2020, o licenciamento passou a ser feito de forma digital no Estado de São Paulo, estando disponível para download e impressão diretamente no portal do DETRAN, no aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito, do governo federal, e ainda no portal dos serviços do DENATRAN, após o pagamento da taxa do sistema bancário. Além disso, nos termos do artigo 9 da Lei nº 15, de 2006, de 2013, que dispõe-se sobre o tratamento tributário relativo às taxas do Estado, o reclamamento das taxas previstas na crise da lei, entre elas a adolescência de licenciamento, deve ser feito com os prazos devidos pelo órgão competente para a sua cobrança e na forma estabelecida para a Secretaria da Fazenda. Por isso, teremos que o conteúdo das emendas já está contemplado na realização em vigor. Estando o governo do Estado de São Paulo autorizado a modificar tais prazos de vencimento de acordo com a necessidade. Desta forma, somos os contrários à aprovação das emendas 2 e 9. As emendas 3, 4 e 5 pretendem inserir o parágrafo único no artigo 1º, ambas autorizando-se que haja isenção tributária para o IPVA nas mesmas condições previstas no CAPT. Embora reconhecidas os designos das emendas, entendemos que as modificações estão em desacordo com o artigo 14 da Lei Cumprimentar 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefícios da trans tributária, na qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada na estimativa do impacto orçamentário e financeiro, no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Assim, somos contrários à emenda 3, 4 e 5. Já a emenda nº 6 inclui um novo parágrafo no artigo 2º da propositura, propondo redução proporcional do valor do imposto correspondente a cada mês em que o serviço do DETRAN estiver em suspensão. Tendo em vidas que as medidas implicam em renúncia de receita, pelos mesmos motivos expostos. Assim, somos contrários à emenda nº 6. A emenda nº 7, nº 8, prevê imunidade tributária do IPVA por exercício de 2020. Novamente, diante das razões já expostas e somado ao fato que não é possível instituir imunidade tributária no âmbito estadual, eis que a matéria é reservada à Constituição Federal. Somos contrários à emenda nº 7, 8. Conclusão. Em conclusão, o projeto deve ser aprovado por inexistirem impedimentos de ordem constitucional, legal, jurídico e orçamentária e por sua inegável relevância ao atendimento do interesse público. Diante do exposição, favorável à aprovação do projeto de lei nº 4, 2, 4, 2020 e contrário às emendas de 1 a 9. Sala das Comissões, 6 de julho de 2020, é o que diz o voto do relator. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado.